Então quer dizer que você vem sentindo dores na coluna lombar, não é verdade? Então neste vídeo eu irei passar algumas técnicas que irão certamente lhe ajudar a minimizar e muito as dores na sua coluna. Se você realizar hoje mesmo, você já vai sentir um alívio grande. Então é importante que você conheça todas as técnicas que eu irei passar neste vídeo. Então para você que ainda não me conhece, meu nome é Eberton Araújo, sou fisioterapeuta, neurofuncional e esportivo e você é muito bem-vindo aqui na FisioHunner Brasil. Peço para você realizar agora mesmo a sua inscrição, só clicar aí abaixo no botão de inscreva-se e deixa o seu like neste vídeo. Pessoal, rapidinho, antes de passarmos aqui para as técnicas, se você tiver alguma dúvida é bem simples, é só deixar aqui abaixo nos comentários e se esse vídeo lhe ajudar, colabore com o Valeu. O Valeu é uma opção que tem aqui abaixo, onde você tem um coraçãozinho e um cifrão dentro. Você pode estar ajudando o nosso canal caso esse vídeo lhe ajude, tá bom? Então vamos lá, vamos conhecer algumas técnicas que certamente vão ajudar a você a aliviar as dores na sua coluna. Então pessoal, o paciente ele queixa-se aqui de dor na região lombar, então o que você pode fazer para diminuir essa dor na região lombar? Nós vamos realizar uma técnica que é descompressão, ou seja, vai fazer com que haja um alongamento dessa região. Consequentemente, as vértebras irão fazer o que? Esse movimento se afastar um pouco uma das outras. Com isso, com isso ocorrendo essa descompressão, o paciente vai sentir o alívio praticamente imediato. Porém, se faz necessário que vocês observem alguns detalhes. Será necessária a utilização de dois travesseiros, onde você vai colocar abaixo da coluna, tá? Bem na região onde você sente a dor. Agora, chegando nesta posição, onde o travesseiro está bem na região onde há a dor, o que vai acontecer? Vai estirar os braços e vai haver um alongamento. Observe que os membros inferiores estão alongados ao longo do corpo, e agora os membros superiores estarão alongados também. Além disso, é importante que baixe a cabeça para que haja um alongamento completo dessa região. Para isso, você precisa passar entre dois a três minutos nessa posição, ok? Tchau, tchau. Passando de dois a três minutos nessa posição, vocês podem associar com a compressa morna nessa região também, tá? Vocês colocam um paninho, podem utilizar uma bolsa dessa, que é apropriada para água morna, coloca sobre a região lombar. Com isso, vai aumentar o fluxo sanguíneo, as musculaturas irão relaxar ainda mais, havendo o quê? Um aumento nessa descompressão e, consequentemente, um alívio de dor praticamente imediato. Façam aí para que vocês possam observar o real benefício na prática que essa técnica vai trazer para vocês. Então, pessoal, agora vamos ver, depois do tempo concluído, o retorno da posição. É importante que vocês tenham cuidado nessa sequência, tá? Então, vamos lá. Você vai subir os dois braços e apoiar na maca e, lentamente, você vai ficar como se fosse a posição de gato, tá? Levanta o quadril, sem levar isso, e vai voltando aos poucos. Relaxa um pouquinho nessa posição. Você pode sentir alguma pressão na cabeça devido à questão sanguínea, tudo bem? E, aos poucos, você respira, solta o ar devagar, respira, solta o ar devagar, e pode sentar-se normalmente, tá? Agora, nós vamos ver outra técnica para alívio de dor em região lombar. Vamos lá, pessoal? Essa outra técnica é o inverso do que vocês viram agora. Dessa vez, você vai utilizar novamente os travesseiros e vai ficar de bruxos sobre ele. E vai alongar os seus braços ao longo da maca, ok? Vai dobrar as pernas, como se fosse o joelho dobrar o joelho. Ele pode jogar as pernas para trás e ir relaxando o joelho, como se fosse abaixar. E ficar nessa posição. Com isso, haverá também um alongamento de toda essa região. E, toda vez que você for sentindo que vai ocorrendo um alívio, você vai liberando mais os joelhos e a perna. Dobrando os joelhos e a perna. E ficar nessa posição também de 2 a 3 minutos, tá? Espera-se que você possa chegar a 5 minutos. Isso aí vai depender da sua adaptação. Então, você vai sentir o alongamento nesta região e, consequentemente, um alívio de dor. Porque vai acontecer, basicamente, o que aconteceu na região, quando a gente estava em decúpto ventral, totalmente na maca. Então, aqui é mais uma técnica. E vocês podem ficar aí de 2 a 3 minutos e chegar até 5. Pessoal, isso aqui é mais uma técnica que pode ajudar bastante a aliviar a dor na região lombar. E também, para quem tem dor no nervo ciático, pode ajudar bastante. Você deita no chão e coloca suas pernas lá na parede, tudo bem? Isso aí vai ajudar bastante ao alívio de dores. Além disso, vai promover um retorno venoso da região das pernas. Também ajudando a aliviar os edemas. E, consequentemente, as dores. Tá bom, pessoal? Nessa posição, você pode se manter aí de 3 a 7 minutos. E, consequentemente, cada vez que for aliviando mais a dor, você pode ir se aproximando mais da parede, aumentando a flexão aí do quadril. Ou seja, as suas pernas tendem a ficar mais em uma angulação de 90 graus. Beleza? Então, pessoal, espero que vocês tenham compreendido essas técnicas que podem lhe ajudar a aliviar a dor na região lombar. Além disso, aqui na descrição eu tenho 2 e-books. Um, o Poder do Limão, é um dos e-books mais vendidos. E o outro é 90 receitas poderosas que você pode fazer para aumentar o seu sistema imunológico. Então, não perde tempo, vai aqui na descrição. E se você quiser ser membro do nosso canal, aqui abaixo tem o botão Seja Membro ou Assinatura. Você clicando nesse poderá escolher o melhor plano que se enquadra pra você. Então, pessoal, um forte abraço e até a próxima. Valeu!